Quando penso em você Menos a felicidade Correm nos meus dedos longe Em versos tristes que invento Em aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Um mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou com o moço pra tanta tristeza Deixemos de coisas e cuidemos da vida Chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Quando penso em você Encho os olhos de saudades Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu só queria ser Do mato com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou do mato com gosto Pra tanta tristeza Deixemos de coisas e cuidemos da vida Até que chegue a morte ou coisa parecida Que nos arrasta todos sem ter visto a vida São as águas de mar se fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Só pra gente relaxar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão dos dias A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hude Eu vou te jogar Num pano de guardar confete Eu vou te jogar Num pano de guardar confete Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona Voa nocaute E outra vez Pra sempre fui acorrentado Num do seu calcanhar Meus vinte anos de boy Da descovra, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular É assunto popular Qual a mantém Não vou me sujar Tchau! Fumando aseten As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão surdo? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Fala que me ama Ou você me engana Ou não está madura Onde está? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está? Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessa E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Yeah, 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 yeah Onde está você agora? De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Morto amor dançado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Molto amor dançado Volta a incomodar Volta a incomodar Volta a incomodar Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh, morena flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Já tá selvagem Sou caçador Morena flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Morena flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Oh, morena flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sempre vai ficar nos meios A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vamos cantar! Não aprendi Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Canta aí! Não aprendi Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Olhando assim nos olhos meios Sempre vai ficar nos meios A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Comigo! Não aprendi Que amores vem e vão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machucar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Desde o comecinho da noite Teve uma figura Me pediu uma música assim Olha ele lá de boné Olha o dito cujo lá Essa vai pra você com carinho Desde o comecinho que ele tá me pedindo E eu fico só enrolando Mas dessa vez parece que não vai ter jeito Vai pra você Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente E nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar Pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um com seus mistérios Seu sorpreço e a ilusão Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela 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 Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Tão furioso Derrubando o homem entre outros animais Devastando o acelo desses matagás Derrubando o homem entre outros animais Devastando o acelo desses matagás Devastando o acelo desses matagás Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso Tão furioso E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar Utilizar Uhhh 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 Uhhhh Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, capião, já me diziam Que nas torturas toda carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente Dispo, sentimento, devo se encontrar Diga! Com precisão As casas amadas, casas vivas, casas morras E nos delírios, meus grilos temer O casamento, o rompimento, o sacramento Documento como passatempo Quero mais viver Com aflição Meu pré-ponema não é pálido nem viscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, rever Com compromisso, submisso, rebuliço, no curtiço Chamo o Padre Cício para me vencer Oh, com devoção Oh, com devoção Oh, com devoção Oh, com devoção O deserto que atravesseu Ninguém me viu passar Estranha, estranha e só Nem pude ver Que céu é maior Tentei dizer Mas vi você Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Nem pude ver Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está O silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei Vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração É secular Sonha em deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar Quem gostou Bate palmas Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora Tudo que eu mais quero Já ficou Pra trás Qualquer um Que leva a vida Nessa estrada Só precisa De uma sombra Pra chegar A saudade Vai batendo E o coração Dispara Mas de repente A velocidade Chora Não vejo A hora De voltar Pra casa A luz Do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu Da ilusão Que não se acaba A música Do vento Que não para Será que A luz Do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã Vão se apagar Ai Quem me dera Encontrar contigo Agora E esquecer As curvas Dessa estrada Eu prefiro Sonhar com os rios E lavar Minha alma Alguém sentado À beira Do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto Agora Sou levado Pelo movimento Que tua falta Faz Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Fez um dia lindo Quem sabe Tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo a manhã De sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai Quem me dera Encontrar contigo Agora E esquecer As curvas Dessa estrada Eu prefiro Sonhar com os rios E lavar Minha alma Alguém sentado À beira Do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto Agora Sou levado Pelo movimento Que tua falta Faz Meu amigo Zé Havia Havia tanta paz No teu carinho Na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe Tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E o cara que transava à noite No Danugo Azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como chame brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concórdão E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como chame brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concórdão E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como chame brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Tá vendo aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar De depois dele pronto Eu nem posso olhar pro prédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Lá eu quase me arrebento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a me dizer A seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre pisa, amém Pois o sino e o badalo Encheu minhas mãos de calos Lá eu trabalhei também Mas assim valeu a pena Tem quernesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi os rios, fiz as cerdas Não deixei nada faltar Hoje o homem cria uma asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar E você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi Pois a chuva Pra terra traz coisas do ar Aprendi Aprendi o segredo Vendo as pedras que choram Sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos De que os sonhos Desfazem daquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz tendo a nada Uma vez Uma vez Eu perdi Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Não liga mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos 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 Eu me vejo Eu me vejo ganhar Te encontrar Te encontrar Eu sei que eu Eu sei que eu Se nós Tivéssemos E ouvindo E ouvindo a voz Desse desconhecido Tivéssemos Tem um coração Tem um coração Pobre Pobre coração Sempre escravo Da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu Límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas De amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cinturas Fazer silhuetas De amor à luz da lua Faciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita De ilusão Canta coração E não te encha De amargura Esse coração Não consegue Se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo Da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu Límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas De amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cinturas Fazer silhuetas De amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti E você E você já não me atende mais Será que Será que já não temos tempo Nem coragem De dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você Vem E veio a noite Vai chover Vai chover Vai chover Lá, 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 lá Vai chover Vai chover Pingo de amor Que beleza Que beleza Lá, 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 Vazia Nova Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei por os mil mancadas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final Porque eu quero saber Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada E já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Se eu te amo Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Hoje já passou Hoje já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é a sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Sonho O meu grande amor Comigo, doce mega senhorita E onde o vento E onde o vento E onde o vento E onde o vento Pode ser No atalho, num atalho Aconteça uma paixão E onde o vento E onde o vento O toque do destino O brilho de um olhar Não vou deixar Você e vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Amém. Vocês que fazem parte dessa massa E passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentem a ferrugem em comer Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz O povo foge da ignorância Ovo marcado e ovo feliz Apesar de viver tão perto dela E sonham com os melhores tempos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de noé O dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Vida de gado Ovo marcado e ovo feliz Essa aqui eu vou oferecer pra mim mesmo Que eu amo essa música Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando o teu corpo e beijando Você Pra mim Tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Assim não A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim A paz que eu gosto de ter A paz que eu gosto de ter